Oi gente, quer aprender a fazer uma pipoca doce de chocolate sem açúcar? Gente, de um jeitinho que não tem erro. Antes, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta também se tiver sugestão, se tiver dúvida, pode comentar que eu amo ler o comentário de vocês. Ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo e compartilha esse vídeo com um monte de gente que isso me ajuda bastante e assim mais pessoas vão ter acesso a essa receita, então é muito legal isso. Bom, me acompanha nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal e agora vamos aprender a fazer essa pipoca de chocolate super fácil, rápido, sem erro. Vem comigo! Em uma panela, coloque uma xícara de milho de pipoca, pode ser panela de pipoqueiro ou panela comum. Duas colheres de sopa de água, uma colher de sopa de óleo vegetal, eu estou usando o de coco, sem sabor, mas pode ser o da sua preferência. Duas colheres de sopa de xilitol ou adoçante estável forno e fogão da sua preferência. Meia colher de sopa de cacau em pó 100%. E uma colher de chá de essência de baunilha, que é opcional, tá gente? Misture bem. Misture bem até o milho ficar bem marronzinho da cor do chocolate. Vamos misturando, prontinho. Agora ligue o fogo médio abaixo, de preferência que ele seja baixo, para não correr o risco de queimar. E vamos misturando até abrir fervura. Abriu fervura, no caso de panela de pipoqueiro, feche e comece a girar. Se não, continue a misturar com a espátula e aí após, quando estourar a primeira, tampe e fique sacudindo levemente com a panela comum. Prontinho. Depois que estourou todas as pipocas, retire ela ainda quente do fogão e vamos passar as pipocas para um pote. Cuidado para não se queimar, hein, gente? Após passar para o pote, misture sem parar. Tem que misturar. Não pode esperar a panela esfriar com a pipoca lá dentro, senão ela fica murcha. Então vai misturando, misturando, até ela secar. Porque quando a gente retira da panela, ela está meio úmida e mole. Então coloque nesse pote e vai misturando, misturando, que seca e fica crocante. Gente, vai dizer que não está sensacional. Bom, a única diferença daquela que a gente está muito acostumado, né, do pipoqueiro tradicional, é que ela fica menos brilhosa. Normal, por conta do adoçante. Então, assim, o xilitol, o estévia, o eritritol, esses adoçantes naturais, que eles são saudáveis, eles ficam mais sequinhos, tá vendo? Reduz o brilho. Mas o gosto e a crocância fica idêntico. O gosto eu acho que fica até mais gostoso. Porque o gosto de chocolate, a gente está usando cacau 100%. Então, assim, o gosto de chocolate é incrível. E o truque, gente, é esse. Não esquece. Tem que ficar misturando. Depois que tira da panela, tem que ficar, assim, mexendo com a colher, assim, deixando elas secarem. Quando elas secam... Porque quando sai da panela, ela está meio úmida. Porque a gente coloca água, né? Então, quando sai da panela, a gente mexe, 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 mexe. Elas secam, fica crocante. Não tem erro. Sobrou a pipoca? Fez uma quantidade maior? Dá pra congelar. Depois que elas secaram, você coloca num saco plástico, congela. E, gente, ela dura a perder de vista. Então, assim, ela continua crocante. Você tira do congelador, ela daquele jeitinho continua crocante. Gente, essa receita é maravilhosa. E além de ser muito prática, saudável. E agora que está chegando essa época de férias, de final de ano, início de ano... Gente, por favor, né? Essa receita eu já tinha dado lá no meu... Nas minhas outras redes, lá no Instagram e no TikTok. Lá no início. Então, assim, provavelmente muita gente não teve acesso. Estou fazendo ela aqui pro canal, que tem mais acesso, assim. E mais detalhado, com mais calma. Porque o canal tem essa vantagem. Então é isso. Gente, gostou dessa receita? Assistam os outros vídeos aqui do canal. Com certeza vocês vão amar. Isso me ajuda bastante também. Não deixa de compartilhar o vídeo, porque é muito importante pra mim. E pras pessoas que vão receber também. Porque essa delícia, gente. Agora eu vou pra melhor parte que é provar. Olha, escutem essa crocância. Eu vou botar aqui... Deu pra ouvir? Eu espero que sim. Gente, maravilhosa essa pipoca. Vou ficar falando aqui com vocês e vou ficar comendo, não. Gente, eu tenho uma novidade pra dizer. Como eu tinha falado nos outros vídeos. A cirurgia eu já fiz. Ainda não fui ao médico na revisão. Mas estou me sentindo ótima. Estou gravando. É isso que importa. Então, aquele desafio que eu tinha lançado aqui do canal. Quando eu chegasse a mil inscritos, eu ia lançar receita todos os dias, durante uma semana. Então, gente, semana que vem, só tem uma coisa pra dizer. Vai ser a semana. Vocês não estão entendendo. É sério. Vai ser a semana. Sabe por quê? Porque estamos em dezembro. E aí eu decidi fazer, então, as receitas de todos os dias natalinas. Vocês não estão entendendo. É incrível. Sério. Vai ter panetone, vai ter rabanada, vai ter salpicão, vai ter... Gente, só tem uma coisa pra dizer. De domingo a sábado, vocês têm que estar aqui ligadinhos no meu canal. Tá? Que vai ter receita todos os dias e com certeza vai ajudar na sua ceia de natal. E vocês vão amar muito. Então é isso, gente. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.